O time da casa sai na frente nesse escanteio, Regis sai na boa. Ele, Velton, lança, Miller chuta, acompanhe só, Regis defende. No rebote, Raí mata bonito e toca pra Miller. São Paulo, 1 a 0, gol de Miller. Aí está o Miller fazendo o gol, reveja, reveja, por trás. Olha o toque do Raí. Controu o Miller livre. E o Miller levantou os braços. O Vasco fica desarrumadão. Torres tenta sair jogando, entrega nos pés de Ele, Velton. O ponto avança e chuta prensado com Torres. Na sobra, Miller, vem sem jeito, faz, São Paulo, 2 a 0. Reveja. Olha aí, olha aí, olha aí. O Regis foi, mas não alcançou. A torcida comemorou. O Vasco reage com essa falta cobrada por Luiz Carlos Vinc. Zete segura. Depois foi a vez de Bebeto colocar pra Zete espalmar. Luizinho lança. A defesa do São Paulo bobeia. Edmundo faz o primeiro do Vasco. Vamos ver outra vez. São Paulo, 2, Vasco, 1. Gol de Edmundo. Chegou na boa o garotão. O Vasco tinha pressa. O São Paulo chega com o Cafu cruzando na área. Regis espalma, olha só. Na sobra, Ivan manda um balaço. Essa passou rasgando, hein? Vamos ver outra vez. Olha só o chute. Ai, ai, ai. Aí veio o segundo tempo. E o São Paulo, contudo, nesse chute de Cafu. Aliás, o Cafu tá em grande forma. Regis defende. É a vez do Bebeto dar o troco. Vamos ver o que o Zete vai fazer com ela. Vai lá, Bebetão. Zete. Segurou. Olha o São Paulo outra vez. Ronaldo na esquerda. Ele cruza. Olha o Raí. Ele manda bem. É esquisito, né? Pra fora. Bismarck ganha no meio e lança Edmundo. O Edmundo lança o Bebeto. Aí, foi só escolher o canto. Olha só o passe pro Bebeto. Ah, demais. Reveja. A bola passa entre as pernas do Zete. Reparem só. E o Bebeto vibra, vibra muito com o empate. O décimo sétimo gol dele na artilharia do campeonato. O Vasco ainda teve essa chance com o Eduardo pela esquerda. Ah, não deu. Ficou só o empate mesmo. São Paulo dois. Vasco também dois. Obrigado.